Aí me conta, cara, aí, como é que você resolveu esbarrar aqui? Tu viu? Porque na época é o seguinte, hoje tá foda, né? Hoje tem internet, rede social, pô. Todo mundo fala com todo tipo de besteira na internet, né? Todo tipo de coisa. Hoje, eu tava até fazendo um comentário, né? Conversando com um amigo, falei, cara, eu acho que a gente, a nossa geração, acho que é mais velha, né? Então é uma geração mais consciente. Tipo, eu jamais teria a coragem de ir num... Hoje você tem rede social, você tá aprendendo. E eu nunca fui, cara. Você nunca vai ver o meu ícone do Evandro Guedes lá. E numa foto de alguém, ou num comentário de alguém, fazer um comentário. Tipo, ah, o fulano é feio, pô. Tem muito, né? O mundo tá cheio de gente feia, né, cara? Você pode achar, mas não pode falar. E comentar, às vezes o cara coloca uma frase, sei lá, e comentar. Pô, hoje tá foda. Hoje o pessoal fala, ou acho que o dá na cabeça, ou o coração tá pesado, né? Um fala mal do outro. A gente tem grandes histórias pra contar. Podcast é muito assim, grandes histórias pra contar da pessoa que tá na nossa frente. E as pessoas preferem falar de terceira pessoa, né? Pra fazer fofoca, confusão. E, na verdade, as histórias que a gente tem são tão legais, né, cara? E até eu fico curioso de perguntar, porque eu cheguei em Cascavel, né? Aquela loucuragem que você conhecia. A gente não tinha tanta estrutura. A pergunta é, como é que você fez pra chegar? Ah, eu vou lá estudar lá, naquele lugar lá. Cara, foi engraçado. Na época que eu mexia em construção civil, tava bem financeiramente. Diria que eu ganhava mais do que eu ganho hoje. Mas eu tava feliz. Aí é aquela história, né? Eu me remeto à minha mãe novamente. Ela fala assim, faça o que você ama, faça alguma coisa que você ama, você nunca mais vai precisar trabalhar. E assim, não trabalhe por dinheiro, trabalhe por uma coisa que você ame e pronto. E eu não tava feliz com o que eu tava fazendo. Chegou um ponto que eu falei, pô, o que eu vou contar pros meus filhos? O que eu fiz, entendeu? Nada contra quem mexe em construção civil, mas aquilo não se encaixava na minha vida. Faltava alguma coisa. Eu lembro que acho que era uma quarta-feira. Passando aqui no Frente do Alfa, eu tava indo pra casa. Aí eu vi a placa, Polícia Federal. Falei, cara, eu sou apaixonado por essa polícia, né? E eu falo apaixonado mesmo, que eu lembro que um tempo antes eu fui viajar de avião e eu quase tomei um atraco no aeroporto porque eu fiquei encarando o policial, né? Mas eu não tava encarando ele, né? De malfeitor, eu tava babando, né, velho? Fiquei assim no aeroporto, cara. Caralho, que farda bonito. Olha que instintivo dourado, velho. Pô, aquela arma na cintura. Esse cara é um super-herói, velho. E eu sempre tive essa admiração pela Polícia Federal. Voltando, então, aí parei aqui na FEDO Alfa. Falei assim, entrei. Falei, viu, como é que é esse negócio de Polícia Federal aí? É cursinho e tal? É, a gente dá cursinho e tal. É quatro meses, acho que o contrato era de quatro meses no começo, né? Acho que era, se não me engano, era 300, 400 reais. Ela falou assim, eu falei, quando é que começa a turma? Aí ela falou, ah, começou agora segunda-feira. Começou segunda-feira a turma. Aí eu falei assim, tá, mas eu posso entrar com a turma andando? Ela, pode? Ah, não, vamos lá, vamos conhecer a sala e tal. Falei, não, não quero conhecer nada, não. Passa o cartão aí antes que eu me arrependa. Aí ela, é? Falei, é, beleza. Aí passou o cartão, peguei uma apostila, que vocês tinham uma apostilinha em PDF. Pouco material diferente do que é hoje, né? Essa potência que é o Alfa. Aquela apostila maldita, eu que escrevi. É. Quase me matou. Deus me livre. Enfim, aí já passei aqui do lado do Alfa, tinha uma papelaria. Comprei um caderno de dez matérias, né? Sabia se eu ia usar ou não, né? Com umas canetas, cheguei em casa pra minha mulher. Falei assim, vou virar polícia federal. Ela, o quê? Como assim? Falei, tô matriculado, tá aqui a apostila, eu vou começar a estudar. Paz, foi aquele sorriso amarelo, né? Dela, assim, tipo, quero ver. Nunca estudou esse filho da puta. Foi mais ou menos isso aí, mano. E aí comecei, cara. Porra, só que assim, o meu erro foi achar que estudar pra concurso, aí ele gosta de estudar pra faculdade. Não tem nada a ver, né? Ah, daí o mais engraçado foi o primeiro dia de aula, acho que foi na quinta, né? Entrei na sala, aula de constitucional. Aí o professor fala assim, pessoal, isso aí tá no caput do artigo. Era o Daniel Senna, né? Daniel Senna, Daniel Senna. Aí ele falou assim, pessoal, isso aí tá no caput do artigo. Daí eu, caput do artigo, que porra é essa? Aí eu fiquei olhando pro lado assim, né? Falei, não. Daí eu cheguei em casa, falei, cara, eu tô com tanta vergonha de mim mesmo que eu não vou procurar no Google o que é que é essa porra. Cara, eu fiquei uns três dias, velho. Até que um dia, daí eu tava no alfa, alguém falou, ah, tá aqui no caput. Eu falei, como é que é? Tá onde aí? Aí ele mostrou assim, eu falei, caput tá no começo. Eu falei, essa porra é cabeçalho. É o cabeçalho do artigo. Pronto. Daí descobri o que era caput. E foi assim que eu comecei, bicho. Batendo cabeça, muito, né? Eu não, eu, como eu te falei, eu nunca gostei muito de estudar. Estudava pra passar de ano. Eu não gostava. As coisas que eu gosto de fazer, que nem hoje, pô, as coisas que eu estudo, que é a PH, instrutor de tiro, coisas de polícia que me agradam muito, eu estudo, eu gosto. Mas o colégio não ia. Matemática, então, nosso raciocínio lógico, né? O Lustosa quase me matava. E assim foi, eu batendo cabeça, batendo cabeça. Dois anos eu bati cabeça achando que era a história de estudar igual a faculdade, né? Estudava aqui, estudava pouco em casa. Aí tomei um pau. Pra aprender, eu falei assim, não, agora é um negócio que é diferente. Pô,